É o seguinte, eu fui tava lá gravando de buenas né, aí do nosso celular desliga e para de gravar, eu tô tentando gravar de novo Então, você entra aqui no Gacha, no Gacha Club, Gacha Live, tanto faz Aqui é meu personagem, ele diz que você vai, o que você vai fazer se aperta aqui em estúdio Pela primeira vez eu tentando falar sem gaguejar, porque no último vídeo que eu fiz, eu só ficava gaguejando Falava as coisas tudo errado, tudo bom Aí você pega a sua personagem né, tudo bom, tudo certo Eu aumentei um pouco o tamanho, é aqui o tamanho da personagem, calma aí Aí, tudo bom, não mostra não Aí você clica aqui nesse trocinho aqui ó, ô misericórdia Isso, meu Deus, isso trabalha também Meu Deus Aqui ó, você clica Tá de sacanagem comigo Aí você clica nesse troço aqui Tudo bom Aí você clica até esse aqui ó, aí você aperta aqui ó, cadê? PG Color Aí você vai botando tudo branco, porque senão vai ficar todo branco Aí você vai tirando os prints, mas já tirei os prints, tudo bom Aí você vai lá no... Olha que fundo bonitinho Caca ninguém Como eu sou totalmente aleatória 7h45 da manhã Falando embaixo só que Com a boca perto de mim, porque eu fico em peça que eu ia engolir, tudo bom Aí você vai no Ibspent Não sei falar o nome desse negócio Tudo bom Vocês já devem estar irritados Tentando falar tudo bom Então você vai lá aqui ó Tá tentando fazer um troço aqui ó Ó aqui Chega de negócio Vamos fazer o que eu tive que fazer Ó Tipo esse aqui ó Ó esse aqui, esse aqui, esse aqui Essas fotos aqui Caleta aqui, tudo bom Ó Você vai apertar no mais, exportar foto Você vai vendo as imagens que você quer Aqui no meu caso Não mostra as imagens, porque eu sei lá, uma bosta Aquelas nem tudo bom Aí você vai escolher nas imagens Olha as horas que eu tava fazendo A vinheta, 3 e pouca da manhã Caraca, como é que pode? Aí você vai fazer o que? O seguinte, peraí Vou pegar essa foto aqui mesmo Tô nem É que tava com o meu nome Aqui escrito Aqui, enfim Aí você clica nesse troço Aqui Aí você clica Lata de tinta Aí você vai Preenchendo tudo O meu nome O meu nome tinha que preencher Também manda preencher essa merda Ai meu Deus do céu Family friend Desculpa Às vezes eu não aguento Tão burra que eu sou Eu boto lá meu nome Sendo que não era pra botar meu nome Ó Tudo bom Pronto, cobriu Aí você vai preenchendo as partes todinha Não pode fazer falha e deixar falha e nada Escapar, ó Não tem nada Ó, essa parte aqui também Porque sobrado coisa Ó, quando tira a print Aí o que você faz? Você clica nesse troço aqui, ó Pelo pincel Meu Deus Aqui Aí o que você faz, ó Aí você paga aqui E vai em borracha Aí vai apagando Porque não vai apagar seu personagem Aí clica aqui Aqui, ó Aí você apaga Aqui Eu vou botar mais uma capada Aí enfim, gente Será que a gente faz Vejo a história da manhã Enfim Aí você clica aqui, ó Eita Que tanto de botão é esse? Meu Deus, velho Para Peraí Minha Nossa Senhora Chega Pronto Aí você clica Eita Você vai apagando Para a borracha Do urbão Aí você clica aqui Em filtro O que eu estava usando Era esse aqui, ó Esse aqui Era o Ele estava usando Rosa Só que eu Esse aqui eu deixei Branco Por causa do nome Aí você vai deixar Até o que você quiser Enfim Aí você clica Na segunda camada Aí você No caso Você clica Aqui, ó Aqui Nesse coisa Com quadrado e mais Aqui Clonar Pronto Aí você vai aqui, ó Em filtro de novo Escolhe outro filtro Eu escolho esse aqui, ó Aí fica esse efeito Aí você Quando você terminar Aí você só vem Guardar como É que Peraí Ó Guardar como PMG Transparente Aí você vai lá Salva os prints Aí tinha os prints lá Aqui Você vai no Google Pesquisa lá os troços Lá para você Confundar sua vinheta Aí é o seguinte Aí você vai lá No cutie cutie Aí vai fazer No caso O processo lá Do personagem Você vai fazer o mesmo Do que você faz Com As fotos Então eu vou Clicar aqui, ó Deixa eu digitar Qualquer coisa Aqui Ali Entro Já tem Dois Entros Eita Dois Botar qualquer coisa Você pode Mostrar o que Vocês quiserem Ok Ó Aí você vai Colocar a música Cadê Clica em música Aí você escolhe A música que você Baixa lá Na coisa lá No vídeo Aí você vai lá Clica na música Aí o que eu faço Pra deixar a tela Do começo toda preta Aí vem foto Coloca qualquer foto Aqui Aqui Tudo Ai meu Deus do céu Misericórdia Ai gente Sabe Ai Pera aí Depois que terminar Aqui de fazer os negócios Quis parar na way Olha que gênio Calma aí Deixa eu ver Estar com o ritmo Da música Ai que susto Meu fone Tá muito alto Calma aí Deixa eu baixar Um pouquinho Pronto Calma aí Eu ia fazer Com essa música Mas eu fiz Com outra Turbão É Eu ia fazer Com essa música Aqui Só que eu falei Ah não vou fazer Com essa não Aí você Clica aqui Em foto De novo De novo Eu fatico Fazer uma nova Vinheta Eu vou clicar Nesse aqui Tanto faz Você pode escolher O fundo Que você quiser Não Por isso Ah Combina Aquelas Tupão Calma Misericórdia Cuidado Misericórdia Socorro Ave Maria Socorro Caraca Eita Sou muito doida Ave Maria Socorro Vou diminuir Só um pouquinho Que tá muito Aí Ô Jesus Bom Aí você O que você faz Agora Aí tá tocando A música Aí aparece A tela Aí você vai Em foto De novo Né Um bilhão De vezes Em foto Aí você Vai lá O texto Que você Quer botar Na vinheta Tudo bom Misericórdia Ó Aí você Vai aumentar Ó Vai aumentar Ó Até tipo Preenchendo Pra não ficar Um vaso Porque Na minha vinheta Ficou mais Passou Um vazio Aí você O que você faz Pra ter aqueles Efeitos Aqueles Isso Como fala Não é uma transição Tipo isso Ó Aí você clica Aqui ó Peraí Aí você vai Aqui nessa varinha Cadê Se deixar Mostrar Enfim Dessa varinha Aqui Do lado Desse sol Aqui Aí você clica No mais Aí você vai Em transição Em transição Personalizada Eu marcando Igual Minha cara Ó Eu vou fazer Ah não Peraí Misericórdia Meu Deus Ó O que eu vou fazer Não Nessa aqui não Aí você vai poder Mexer Ó Ó Peraí Vamos ver como ficou Só um pedacinho Eita que ficou legal Gostei Tô me achando Na editora de vídeo Tudo bom Cadê Bora Miserável Aí você vai mexendo Lá nos troços Aí o que eu fiz Pra ter que ele ficar de Fala De ir pra lá E pra cá Assim ó Eu fiquei multiplicando Várias vezes Eu fiquei multiplicando Várias vezes Passarinho da desgraça Aí você clica No mais de novo Aí vai Transição Personalizada Eita Ave Maria Socorro Ai meu Deus Agora vai ficar Tudo ruim Esse negócio Vamos ver Ah até que ficou Bom lá Vai Vai ficar com Um monte de Efeito diferente Né Tudo bom Tá com Um monte de Efeito Diferente Aí eu vou Clicar aqui Fazer assim ó Aí nesse aqui Transição Personalizada Caraca Eu sou muito Ruim nesse troço Meu Deus Ó Vamos ver Ó Ficou legal Pronto Aí você vai Preenchendo Com várias Transições Até onde Vocês quiser Aí agora O que você faz Aí você vai Em foto E você vai Clicar aqui ó Onde está O bonequinho Os seus Personagem O bonequinho Tudo bom Cadê Meu Deus Senhor Que susto é esse Tanta coisa Aqui ó Ó Você clica aqui No mais Transição Personalizada Vai Vai Clicando Até Encher Pra Poder Ficar Até Top Minha Vinheta É Essa É assim Só que Como Eu falei Ah Vou mudar Vou dar Uma mudada Tudo bom Vamos ver Como eu não recebo Nada de copyright De coisa Direito Autoral Então eu posso Mostrar a música No vídeo Sim E ficou assim Aí você fala Assim Ah Thalita Como que faz Pra tirar a marca Da água Peraí Deixa eu só ajustar Esse negócio Que tá me dando Uma agonia Calma aí Calma Meu Deus Ó Vai ficar assim Mim do nele Aí você fala Ah Thalita Como que faz Pra tirar a marca Da água Ó Que fica assim Peraí Calma Pau Desgraça Aí você fala Ah como que faz Pra tirar essa marca Da água aqui Que fica no cantinho Aí você vai clicar Aqui ó O segredo é esse Ó Você clica aqui Em Pro Aí você vai Nesse troço Aqui ó Porque não tá aparecendo Na tela Mas você vai aqui ó Clica ali Que pronto ó Sai a marca D'água Por isso que a minha Vinheta Tá sem marca D'água E vai ficar Assim Pronto Aí você clica Que acho que é aqui ó Não meu Deus Só onde Esqueci O que faz Pra baixar o vídeo Acho que é aqui ó Filme Sei lá Onde que é Sei lá Onde que é Peraí Acho que é em filmes Ó Ah não Em filmes é pra Como que fala Ó Acho que é aqui ó Deixa eu ver Se é nesse aqui ó Meu Deus Acho que é aqui Deixa eu ver Peraí Ah é Aí vai apertar aqui ó Coloquei qualidade média Vou botar alta qualidade Só que vai demorar um pouquinho Mais Pra baixar E você bota Se você botar em qualidade média Vai ter um Vai demorar tanto Tudo bom Então gente É mais tipo Que um tutorial Né Meio tutorial Aqui do canal Que eu não faço nunca nada Então Minha gente Caraca 15 minutos Eu vou ter que Tá muito lascada Tudo bom Então Minha Minha gente Eu gosto que eu falo Minha tropa Gente Deixa eu ser burra Menina Deixa eu trocar Esse troço aqui Antes Porque eu sou chata Esse troço Vou botar aqui roxo Assim Isso Eu tô demorando um ano Pra encerrar o vídeo Então Minha gente Se quer o vídeo Espero que vocês tenham gostado É um mini tutorial Um tutorial Meu besta Meu Que eu não sei fazer Nada dessas coisas Agora eu vou ficar quieta Às nove da manhã Editando Porque ó Ó Peraí Acho que é Ó Quinze minutos Quase dezesseis minutos De vídeo Então ó Cara Coração cagado Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ative o seu nome Pra não perder as notificações E um beijo Até o próximo vídeo Até quarta-feira Se eu postar mais um vídeo hoje Um beijo Tchau Um beijo Eu amo Caraca Um beijo Tchau Eu amo Eu amo muito vocês Tchau Tchau Tchau